Temos que avançar nessas políticas de incentivo. Tem um grande debate em torno da Rouanet. E tem coisas muito técnicas e pragmáticas que têm a ver com a própria natureza do imposto, que é um negócio muito específico, e que o Estado e os órgãos estatais, a Secretaria de Fazenda e Planejamento, que operam esses institutos, têm muita dificuldade em abrir as malhas para facilitar para as pessoas que vão manusear esses instrumentos. Então, é um embate, não um embate, mas um diálogo que precisamos travar de governo e sempre com... Eu falo assim, não tem lei. Eu assisti a apresentação de manhã, e nós temos a lei do FAC, há muitos anos já, do Fundo de Apoio à Cultura, que é bem similar com essa proposta da lei São Paulo, Cidade da Música. Mas, assim, nenhuma política pública perdura, de fato, se não houver mobilização e constante atuação da sociedade civil com o governo. porque nós temos no Brasil um sistema político de troca de governo que normalmente traduz em troca de política de governo. E nós temos no Brasil, historicamente, em qualquer lugar, seja no âmbito federal ou estadual, pouquíssimas políticas de Estado e um grande número de programas e ações de políticas de governo que, por exemplo, o post da Melina sobre a ausência do Porto Musical em 2017. Foi uma coisa que me entristeceu profundamente. assim como a parceria com o SIN, nós estamos em diálogo com a Melina, esperamos que ela volte a todo vapor em 2018, para o Porto Musical, que sempre foi um festival importante no cenário brasileiro, mas que a intermitência das políticas governamentais impacta diretamente na viabilidade de realização ou não. Então, assim, aproveitar aqui os agentes culturais e reforçar a importância da participação deles e na exigência da continuidade das políticas. Então, assim, encerrando esse capítulo, por hora do Lei de Incentivo, nós vamos entrar nos editais do Fundo de Apoio à Cultura. Os editais, eles são várias linhas de tudo que você imaginar. gravação de CD, gravação de DVD, gravação de música só para a internet, sem plataforma física, sem e-mail físico, tem para circulação nacional, circulação regional, distrital, tem vários tipos, quase todas aquelas linhas, aqueles eixos que foram pontuados hoje de manhã para a Lei de São Paulo, o FAC prevê, e não só para a música, mas para todas as literaturas, teatro, cultura popular, enfim, audiovisual, dos diversos segmentos artísticos. Acho que, nesse sentido, os artistas do Distrito Federal estão muito bem servidos de ter um fundo robusto, 0,3% da receita líquida corrente. Isso está previsto na Constituição do DF, que é a lei orgânica do DF. Então, esse 0,3% é uma reserva legal de valor que existe para esse fundo, que está tendo esse recurso ainda mais assegurado com a nova lei orgânica da cultura. Ela traz um tratamento para o FAC, que a gente chama, o nosso Fundo de Apoio, o FAC, para realmente garantir a sua disponibilidade financeira. E ele tem servido, ao longo dos anos, para garantir que os músicos de Brasília possam gravar, possam ter o seu bem musical concretamente. Eu acho que agora o que nós precisamos evoluir é esses agentes trazerem via... Eu acho que a gente tem um instrumento muito bacana lá, que é o nosso Conselho de Cultura, que é um conselho paritário. E tem o conselheiro da música. E eles sempre analisam os editais e eles têm uma abertura direta com a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural, que o nosso subsecretário, Thiago Leandro, que está à frente. É uma entrada direta para ver o que nós precisamos de novo em termos da realidade do mercado cultural da música. Porque a gente tem esses editais do FAC historicamente postos e o mercado da música transformou. Nos últimos dez anos, se não um pouco mais, o mercado da música mudou completamente. Então, quais que são as novas configurações? Agora nós precisamos de um edital que fomente a parte de marketing e divulgação. Nós temos os CDs, nós temos os shows, nós temos o bem, mas nós precisamos que seja visto. Então, eu preciso que eu possa inscrever um projeto só para garantir veiculação nas rádios, garantir que isso esteja nas plataformas virtuais. Então, quais que são essas demandas? Eu acho que tem muito espaço para evoluir. O fundo é um recurso relativamente fácil em termos de instrumento, de acesso. E ele pode vir a ter todas essas vertentes, além das várias que ele já tem, que são efetivamente uma conquista da cultura do DF. E aí, nesse sentido, eu vou entrar no Conexão Cultura DF, que é uma linha específica que nós lançamos em setembro, esse ano, que faz parte de um programa maior, que é o Programa de Promoção e Difusão e Intercâmbio Cultural, que o programa maior vem a partir de uma demanda histórica de difusão, de serviço, dessa cultura rica de Brasília, em todas as áreas. Por exemplo, o Teatro do Concreto, que é um grupo teatral. Porque a música do DF foi muito conhecida nos anos 80 e 90, e isso ganhou uma dimensão nacional. E aí teve um gap. E agora nós estamos... Tivemos como grandes representantes os móveis, a Colônia de Acajú, que meio que preencheu esse gap nesse temporal. E agora temos outros novos expoentes, também puxado mais para o ROC, que estão levando o nome do Distrito Federal. Mas sentimos uma necessidade, enquanto Estado, efetivamente, de política pública para o agente cultural do Distrito Federal, e também como uma forma de dinamizar a própria cadeia da economia criativa à questão da promoção e difusão nacional e internacional. a gente entende que, quanto mais visto, quanto mais conhecido os nossos bens e serviços culturais do Distrito Federal forem, mais eles vão ser chamados, mais eles vão circular por conta própria, mais o mercado vai consumir, mais as pessoas vão acessar, mais as pessoas vão demandar. Então, assim, gera um ciclo que a gente espere que tenha, a médio e longo prazo, um impacto direto na cadeia produtiva do DF. Então, o Conexão Cultura-DF vem nesse sentido, o nosso programa para todas as áreas, mas, no que tange aos editais específicos de participação em eventos, foi estudado como estratégico começar esse programa, que é um programa novo, como eu disse, através da música e do audiovisual, porque são os dois segmentos artísticos do Distrito Federal que apresentaram mais maturidade da cadeia produtiva para atender as demandas e as condições de participação, porque você precisa ter uma certa capacitação para se inserir nesse mercado nacional e internacional, participar nesses locos, é um aprendizado que o agente cultural precisa ter. Então, nesse sentido, foram selecionados como, digamos assim, fugiu a palavra, mas, assim, de início, de piloto, obrigada, como piloto, os setoriais da música e do audiovisual. E, no que tange, porque, como ele também tem o viés de intercâmbio cultural, no que tange a residências e bolsas estar mais focado para artes cênicas, artes visuais, dança, para essas residências e intercâmbios internacionais. Então, foi um pouco dividido quanto aos setoriais, mas, no que tange à música, nós temos aqui o Conexão Cultura DF, ele vai propor, então, quatro linhas principais, que é um pouco o panorama geral, que são que a promoção, que visa a circulação dos bens e serviços, o intercâmbio, negócios, essa é uma palavra muito importante para a gente, fomentar a circulação dos agentes que potencializam a circulação de recursos financeiros. A gente teve, ao longo da história, da cultura, e aí cada estado é de uma maneira diferente, mas eu acho que tem um... principalmente... Vou confessar, eu sou mais do teatro e do audiovisual. mas, assim, eu tenho, por função de estado e também por outras questões pessoais, tido muito contato ao longo dos últimos anos com a cadeia da música. O Fábio mesmo conhece os móveis desde o primeiro ensaio. tem um certo, assim, ah, nós vamos... Na música não tem tanto esse melindre, mas, assim, de tipo, ah, eu vou fazer um produto mercadológico, o meu produto vai ser um produto artístico, com mérito artístico, não vai ser um produto de entretenimento, que vai circular. sempre existia um pouco esse embate, assim, do público e do público-alvo daquele produto cultural e também uma questão, assim, do artista em si enquanto a realização dessa produção. E nós entendemos que os produtores, os fazedores de festivais, as pessoas que têm plataformas de trocas, plataformas online, não só plataformas presenciais como festivais, mas as plataformas de disponibilização dos produtos culturais para compra, enfim, para tudo, nós entendemos essas pessoas como extremamente estratégicas e o edital, o próximo edital que nós vamos lançar, que está previsto para lançar semana que vem, que vai ser o primeiro edital para participação em festivais, com esse enfoque música e audiovisual, ele vem no sentido de levar os agentes, os produtores. Nós não estamos levando showcases, não estamos levando bandas, estamos levando os agentes, as pessoas que têm um portfólio, que têm uma carteira de produtos, de bandas, esperamos que o perfil que estamos buscando aprovar nesse edital são pessoas que possam levar o máximo de representantes artísticos do Distrito Federal, então, que ele não esteja se representando, mas esteja representando uma carteira de artistas para circular nesses eventos e para fazer contatos no sentido de fechar acordos para a circulação das bandas, fechar shows, fechar novas participações em outros festivais, showcases, esse tipo de, digamos, esse tipo de relação nesses eventos. É claro que nós entendemos que é um aprendizado, que, à medida que você ganha a experiência de participação em festival e que as pessoas te reconhecem como um agente naquele meio, você vai crescendo o seu volume de retorno, de participação. Então, o que nós esperamos enquanto política pública é viabilizar um primeiro contato de várias pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir nesses grandes eventos internacionais, um Omics da Vida, um SXSW, vários outros eventos, que eles tenham essa oportunidade e que eles depois começam a viabilizar por conta própria essa rede, que sugere uma rede de conexão nacional e internacional para os artistas do DF. E, por fim, nós temos a linha de capacitação e pesquisa que permite que eu quero ir para a Inglaterra fazer um curso de South Bank de técnica de áudio dois meses de missão com tecnologia de ponta no South Bank Center. Apresento o projeto, valor, etc. Aí tem modalidades, dependendo se é de curta duração, longa duração, mestrado, doutorado, enfim, tem uma série de regramentos diferenciados, mas possibilita que os agentes do Distrito Federal se capacitem tanto localmente, ele pode fazer, por exemplo, mestrado da UNB, pedir bolsa de mestrado, mas também pedir residência fora, em outros estados e países. Interessante que é um eixo também que o SP Cidade da Música está buscando trabalhar, de criar uma rede de pesquisadores que participem de eventos internacionais justamente para se capacitar. Interessante ver a sinergia entre as coisas acontecendo. Bacana. Eu acho que eu tive a oportunidade de participar no ano passado no Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Cultura. O Distrito Federal teve, durante o ano passado, o Secretariado Executivo do Fórum, então eu acompanhei diretamente todas as reuniões. E eu acho que... Vou dar uma dica aqui para a sociedade civil. que o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura é um espaço muito interessante para levar pautas que são pautas nacionais. Inclusive, eles foram grandes responsáveis pela própria criação do Ministério da Cultura lá em 1985. Foi pela articulação deste grupo que o Ministério foi criado. Exatamente. E ele tem se posicionado ativamente desde os acontecimentos políticos do ano passado. Enfim. A sociedade está atenta. Exatamente. Mas os secretários se reúnem nesse fórum e, numa tentativa de dialogar, de troca de experiência e de possibilidades de alinhamento. Existiu, na última reunião, o indicativo de criar uma rede de circulação entre os estados para fomentar os artistas dos estados irem para outros estados, para o Brasil se ver. E eu acho que se a sociedade civil se mobiliza perante, faz cartas diretamente ao fórum, se demonstra o tipo de interesse para esse tipo de política, porque a gente sabe que o gestor público está com uma multiplicidade de pautas o tempo inteiro. Nós estamos sempre lidando com uma multiplicidade de demandas. Então, é importante que a sociedade civil sinalize quais as pautas que ela considera prioritárias, porque existe sempre um balanço entre as prioridades governamentais, aí eu digo governamentais mesmo, não estatais, as prioridades governamentais, as prioridades pontuais de contingência mesmo, ou seja, não, gente, vai ser carnaval, a gente tem que realizar o carnaval, então toda secretaria para e faz o carnaval. Ou contingências financeiras mesmo, então existe uma multiplicidade de fatores, mas nós no DF, eu tenho, assim, muito orgulho mesmo de fazer parte dessa gestão atual da Secretaria de Estado, que é liderada pelo Guilherme Reis, que é uma equipe que veio da cultura, todo mundo é fazedor de cultura, e tem essa preocupação muito grande com o agente cultural, mas também de estar aberta a esse diálogo. E eu acho que a gente tem agora o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a gente tem vários instrumentos que estão surgindo, instrumentos legais que ampliam a participação da sociedade civil perante o Estado, e a sociedade civil tem que tomar esse protagonismo. Mas não só através dessas organizações, mas também mecanismos como conferências de cultura, conselhos de cultura, que são, inclusive, estruturas bastante ameaçadas a cada turbulência política e troca de comando. eu acho que é um elemento fundamental nessa reorganização aqui. A gente está falando de políticas regionais, a sociedade civil é um elemento fundamental. Exatamente. E também coletivos. Não há uma necessidade de uma formalização, uma constituição de pessoa jurídica para essa participação. O importante é que ela esteja mobilizada e que elas se dialoguem. Então, essa rede, essa possibilidade de uma... E aí eu já faço um convite ao Ceará para a gente conversar, de alinhamento de possibilidades de troca. Olha, eu tenho o FAC, eu posso financiar as passagens diárias, você vai receber lá no Dragão do Mar. Então, a gente, no seu próximo... Como é que era? Maloca. Na próxima Maloca ou no Dragão do Metal, como é que era? É, Dragão do Metal. Dragão do Metal, que tem artistas do DF, que haja uma articulação nesse sentido. E eu acho interessante que aproveitar a sede do festival para justamente sensibilizar os outros espaços, os outros festivais de que o DF tem esse mecanismo que pode que facilita o convite dos artistas do Distrito Federal, que, havendo o convite, eles possam solicitar, porque existem duas formas de você acessar esse recurso. São os nossos editais, que aqui tem uma lista de que a gente prevê, não está fechado, mas é uma previsão de eventos que nós queremos emplacar, delegações do DF, mas existe também o convite. O artista tem o convite e aí ele pleiteia perante o fundo o custeio da participação no determinado evento. Então, o Dragão do Mar convida e eles vão pleitear. É claro que não há garantia, não há garantia do atendimento, porque depende do limite de pedidos daquele mês, depende da disponibilidade de orçamentária e depende da pontuação que o projeto vai atingir, porque quando ele pleiteia, ele é submetido à avaliação do mérito ao Conselho de Cultura, porque várias pessoas pleitem dos mais diversos segmentos e o recurso mensal destinado é fixo. Então, o Conselho analisa o mérito cultural dos projetos e depois da análise é feito um ranqueamento e o pagamento é feito pelo ranqueamento. Mas... Só uma sugestão, já no sábado, agora tem um encontro também aqui dentro da CIM dos festivais, que vai ser um encontro... Dos novos festivais. É. E eu acho que até isso é uma coisa que os próprios festivais podem já se organizar e propor para os estados que eles fazem parte de ter esse programa de intercâmbio entre os festivais. É até uma coisa que a gente estava conversando anteriormente também, de ter já também um programa específico para isso. que não é, sim. Assim... Obrigado.